Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perco ter um dia Eu me afasto, me dependo de você Mas depois me entrego Faço isso e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que estou muito com você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não está mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura Me dizer que não te quero Vou me escalar as aparências Me façam as evidências Mas para que eu me senti Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De levantar meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu tenho sido o teu peito Eu entrego minha vida Pra você fazendo o que se quer de mim Eu quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Diz que é saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é saudade Diz que é saudade Que ainda você vai dizer pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu entrego Mas depois eu entrego Faço o tempo Eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu não vou Mas a verdade é que estou muito com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Eu tenho sido o teu peito Eu entrego e me afasto E nessa loucura Eu tenho sido o meu peito Ele me afasto e me afasto e me afasto e me afasto da sua vida E aílama de achar que não dá mais Que ainda você vai viver pra mim Que ainda você tem caminho em mim Que ainda você vai viver pra mim Que ainda você vai viver pra mim